Você sabia que o boldo ajuda para quem está com problemas de dores no ouvido? Bom gente, nessa época do ano tem aparecido bastante adultos e crianças aí com dor de ouvido. Vai amenizar esta dor, tá bom? Então se tiver alguém aí com dor de ouvido na sua casa, já prepara um chazinho de boldo que certamente vai dar uma aliviada. Mas existem outros benefícios que o boldo tem e talvez você não saiba. Eu confesso que eu não sabia dessa dica do boldo para dor de ouvido e eu vou levar com certeza para a vida. Bom, outra coisa interessante gente é sobre o fígado. O boldo é muito amigo do fígado, isso porque estimula o funcionamento dele. A boldina, que é um antioxidante presente especialmente aí no boldo do Chile, ajuda aí a recuperar e a melhorar a saúde do fígado. Além disso, os antioxidantes da planta atuam como um protetor dele. Em casos até mesmo de esterose hepática, que é o excesso de gordura no fígado. Acho que todo mundo conhece alguém que já falou ter esse problema, então já compartilha com essa pessoa que tomando esse chá pode assim diminuir aí consequentemente a gordura no fígado. Outra coisa interessante gente, se auxilia também no tratamento de problema da vesículas. Cada vez mais se vê em pessoas com problema de vesícula. E o que talvez você não saiba é que a boldina, que é o boldo, ajuda a estimular a liberação da bile, que é um composto que ajuda na digestão dos alimentos pela vesícula biliar. Por isso, esta planta pode auxiliar no tratamento de alguns problemas aí de vesícula biliar. Agora uma coisa que todo mundo sabe e tenho certeza é que o chá de boldo melhora a digestão. Quem nunca comeu alguma coisa que fez mal e logo falou, preciso de um chá de boldo. Sim gente, e essa dica é realmente estudada por cientistas e comprovado também, que as suas propriedades ajuda a auxiliar na digestão e melhorar e dar um alívio também para quem sofre com problema digestivo. Sem contar que também auxilia no tratamento da gastrite. Você tem gastrite? Já comenta, eu tenho gastrite nos comentários. Porque gente, cada vez mais se vê pessoas com gastrite. E o que você não sabe é que os alcaloides presentes aí no boldo, ajuda a equilibrar o ácido do estômago, podendo ser muito útil para auxiliar no tratamento da gastrite. Não é que você vai abandonar a medicação que seu médico passou, não. Você vai começar a tomar esse chá para que junto possam aí trazer um resultado muito mais rápido, tá bom? Ainda dá para aliviar os sintomas de intolerância alimentar. E também pode melhorar o funcionamento do seu intestino. E ainda tem a capacidade de eliminar fungos e bactérias. Bom gente, outra coisa interessante é que tem uma ação antioxidante, melhora a ressaca e também tem um efeito calmante. O boldo é uma planta aromática com cheiro parecido ao hortelã, tendo efeito calmante e relaxante ao nosso sistema nervoso central, sendo muito indicado para quem tem problemas de ansiedade e depressão. Bom gente, para preparar o chá é fácil, basta colocar aí as folhinhas dentro da água, colocar para ferver. Depois que começar a ferver, desliga o fogo e deixe a infusão por 15 minutos. Tenta tomar aí de forma diária, não vai exagerar na quantidade, tá bom? Uma xícara por dia é mais que suficiente.